Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem o WebMotors na área chegando, hein? Testamos o Kia Niro. Vira então com a gente as principais novidades das nossas redes sociais. Um SUV com porte de compas que tem três motores e pode rodar até 900 quilômetros com um tanque cheio. E olha só, também tudo sobre a novíssima Ford Ranger, a picape que veio para abalar o segmento. Olá, sejam muito bem-vindos ao WebMotors TV de hoje, que começa com o teste do novo Kia Niro. O teste de hoje é com o terceiro carro eletrificado da Kia no Brasil. Ele faz aí uns 20 quilômetros por litro, tem 800 quilômetros de autonomia, muita tecnologia embarcada e aposto que vai te surpreender. Bora, que eu vou te mostrar tudo sobre o Kia Niro SX3X. O Niro é vendido das versões EX e SX Prestige, ambas com motor 1.6 da gasolina, aliado a um sistema elétrico com bateria de 240 volts. Com os dois motores combinados, ele rende 141 cavalos e 27 quilos de torque. Mas eu vou falar disso no Drive logo mais, porque agora vamos focar um pouquinho de design, que é um dos pontos altos desse carro. Ele é todo diferentão, moderno, tem muita linha. E ele chama muita atenção. Antes de pegar ele, eu já tinha visto ele na rua, é daqueles caras que você para para olhar. O farol agora vem de LED nessa versão. Ele tem DRL, né? E tem também o farol de neblina. E tem esse jeitão diferentão aqui, que inclusive a gente vê um pouco desse design aqui dessas linhas no próprio retrovisor. Então, é o mesmo conjunto, dá para combinar bem. Atrás, a gente já foca lá. Então, a roda é aro 18, com esse acabamento diamantado. E a caixa de roda também está nesse preto brilhante. Bom, aqui dentro a gente tem a mesma impressão de modernidade que o lado externo passa. Então, só aqui de cara, né? A gente já viu o painel de controle e a central multimídia integradas. São duas telas gigantes, 10 polegadas cada uma. Então, de fato, a primeira impressão é muita tecnologia, muita modernidade. E é legal a forma que eles apresentam as coisas aqui também. Então, eu gostei do desenho da central multimídia. Achei bem bonitinho. O volante também multifuncional, né? A gente tem os mil acessos aqui. Então, do lado direito a gente controla a central multimídia, volume, comandos de voz aqui, ligações. E do lado esquerdo, piloto automático. Também tem aqui a centralizador de faixa, piloto automático adaptativo, né? E o piloto automático normal. Então, são várias coisinhas. E aqui também a gente tem os acessos do trajeto, né? Informação, tudo que você pode pegar do carro mesmo, de índices que ele está te dando no drive, você consegue ver aqui. Uma coisa que eu adorei a forma que está exposta é essa partinha aqui de baixo da central multimídia, onde a gente tem o ar-condicionado e também tem alguns acessos rápidos aqui que mudam conforme você toca. Então, a gente pode ir para o mapa, para a navegação, até mudar as mídias e controlar o rádio por aqui. Não é só por aqui, né? Então, quem está aqui no passageiro tem esse acesso fácil. Mas é muito bonitinho, porque, na verdade, é mais uma tela. Tem uma terceira tela. Não é como se fossem só botões. Ela muda conforme você vai clicando. Isso é bem legal. Outro ponto legal é o câmbio, que é todo diferentão. É uma rodinha aqui, né? Que a gente vai alternando. Então, eu adoro assistir essas coisas diferentes. Sempre gosto, vocês sabem. E ele tem drive mode também. Então, aqui no próprio volante, a gente consegue acessar o Sport e o modo Eco. E eles são sensíveis, sim, entre si. E eu vou mostrar para vocês logo mais o drive. Ele tem carregador por indução, mas aqui na frente também tem USB, USB-C. Tem aqui o 12 volts. É bem legal a forma que apresenta tudo. Falando de forma de apresentar coisa. Eu amei isso aqui, ó. Porque a gente pega muito carro. Cada hora a gente está com carro, né? E toda vez eu nem olho e vou tentar abaixar ou subir o vidro. E é difícil o acesso aqui. É impossível você rápido. Está na sua cara, no seu jeitinho. Normalmente ele estaria aqui embaixo, né? O que a gente mais vê. E eu gostei bastante disso aqui. O câmbio tem seis velocidades. É de dupla embreagem. Também tem aqui a aleta no volante. Para caso você queira trocar a marcha manualmente. Mas eu fiquei até surpreendida com a troca de marcha dele. Não é lenta. Ela, óbvio, que se você quer uma coisa mais eficiente, você pode trocar por aqui. Mas para quem gosta de pegar o conforto do carro. Não se preocupar com isso. Fica só dirigindo mesmo. Está bem aprovado. No geral, o carro está super me impressionando. Inclusive, na parte do consumo. Eu vou colocar aí os oficiais. Mas a gente está em 17 km por litro. Em tempos de gasolina nas alturas, isso aqui é muito mais que lucro. Agora que a gente está a 70, que a gente já começa a sentir mais barulhinho do carro mesmo. Agora eles estão em ação ambos. Em função desse torque rápido no começo, 0 a 100 dele é quase 10, vou colocar aí oficialmente. Mas é pouco. E justamente é em função desse conjunto de motores. Ele é um carro mais baixo do que eu achei que seria. Quando eu vi ele na rua, assim, agora pegando, achei a distância dele entre o solo um pouquinho baixa. Mas não teve um impacto em lombado, assim. Acabei de pegar uma lombadinha um pouquinho acima da velocidade e ele não bateu. Acho que, talvez, em rancos mais acentuados, garagens um pouco mais complicadas, ele possa bater ali à frente. Bom, coloquei a seta aqui, ó. Vocês viram? O volante tremeu, o carro optou. Porque tinha um carro vindo no meu ponto cego. Então ele já avisa. Tanto o volante treme, quanto esse barulhinho acontece. Quanto tem uma luzinha ali no retrovisor que acende. Então, só pra faixa, ele tem dois sistemas que auxiliam aí. O assistente de permanência e o centralizador de faixa. E essa versão topo de linha também vem com prevenção de colisão na traseira, com o gráfico cruzado. Assistente pra prevenção de colisão no ponto cego. Prevenção de colisão pra saída em segurança. E também prevenção de colisão frontal. Vou terminar esse vídeo falando que eu fui muito bem surpreendida. Esse carrinho aqui, de fato, é elegante, né? Que era a proposta do design. Ele tem sim um desempenho absurdo, né? Fazendo aí quase 20 km por litro e mais de 800 km de autonomia. Também leva vantagem nisso. E tem muita tecnologia de assistência, muita tecnologia de conforto. Ele é confortável lá dentro. Então, de fato, me surpreendeu. E aposto que também vai surpreender você. Agora fica aquela pergunta. Nessa faixa de 250 mil reais. Você levaria a versão topo de linha do Kia Niro ou escolheria algum outro modelo? Beijo, gente! Fui! Daqui a pouco, todas as novidades da semana nas nossas redes sociais. Não sai a dainha! O Austral tem várias versões, mas todas elas são híbridas. A WebMotors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro. Único dono. Revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu! É fechar negócio com rapidez e segurança e bola para frente. WebMotors. Está rolando o mega feirão WebMotors. Se ter um carro espaçoso já é bom. Ter um carro tamanho e família comprado com a taxa no chão é mega. A maior variedade de carros e motos com condições imperdíveis. Se é mega, é melhor. WebMotors. É o seguinte. Eu não vou falar que a WebMotors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da WebMotors, eu não vou falar. Insista. WebMotors. Para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. O WebMotors TV está de volta. E está preparado aí para conferir tudo o que rolou nas redes sociais da WebMotors? Então, bora rodar o nosso feed WebMotors. O nosso repórter lá da gringa, Lucas Kenji, testou o novíssimo Renault Austral e trouxe para a gente as principais novidades do modelo. Um SUV com porte de compas que tem três motores e pode rodar até 900 quilômetros com um tanque cheio. Te apresento agora o Renault Austral. O Austral tem várias versões, mas todas elas são híbridas. Algumas são híbridas leves, que tem um motor menor, já outras são híbridas mais completas, como a gente disse que é o caso dessa aqui, que tem dois motores elétricos, além de um motor a combustão 1.2 turbo. Ao todo, essa versão aqui rende 200 cavalos de potência e a aceleração de 0 a 100 quilômetros por hora é cumprida em pouco mais de 8 segundos. E aí, gostou do Austral? Então comenta aqui embaixo se você gostaria que esse carro fosse vendido no Brasil. Já no nosso canal do YouTube, rolou um super teste. Avaliamos a nova BMW S1000RR. Uma moto esportiva de... ah, tirar o fôlego. E essa é uma das motos com mais tecnologia já fabricada no Brasil. Outra coisa que me chama muita atenção, grafismo. Isso aqui me remete às séries M, dos carros M, né cara? Então você vê os detalhezinhos aqui, ó. Se liga, vem aqui pertinho pra você ver. Até o manetezinho aqui, ó, tem o Mzinho e isso aqui é só nessa versão. Nessa versão aqui também, a gente tem uma roda inteira de carbono. Então põe na conta, um monte de carbono pra aliviar peso. A bateria que a dirige também foi escolhida por conta disso. E três cavalos amargos. A gente chegou numa conta onde a gente tem um cavalo pra menos de um quilo. A relação peso-potência agora tá muito bizarra, cara. E a nossa repórter trouxe uma curiosidade de uma das versões mais exclusivas do Hyundai Creta. Olha só! Você sabia que só foram feitas as 900 unidades do Creta Night Edition? E pra deixar isso bem carimbado, aqui na soleira da porta tem o número. A que a gente tá testando é 749 de 900. Legal, né? E pra ficar por dentro de tudo, é só apontar a sua câmera do celular aqui, ó, pro QR Code que tá aparecendo na tela. Daqui a pouco tem muito mais do Mundo Automotivo pra você. E ó, no próximo bloco, se segure no sofá, hein? Porque a nova Ford Ranger chegou pra abalar o mercado. É o seguinte, eu não vou falar que a WebMotors é o melhor lugar pra você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da WebMotors, eu não vou falar. Insisto. WebMotors, pra você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A WebMotors é o clique que você precisa pra encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas, dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. WebMotors. Tá rolando o mega feirão WebMotors. Se ter um carro espaçoso já é bom, ter um carro tamanho e família comprado com a taxa no chão é mega. A maior variedade de carros e motos com condições imperdíveis. Se é mega, é melhor. WebMotors. Se tem lançamento no mercado, a gente mostra por aqui. Especialmente pra você que se amarra numa picape, vai. A nova Ford Ranger chega com motor V6, muita potência, luxo e tecnologia. Será que ela é a nova referência no segmento de picapes médias? Então dá só uma olhada. Eu vim aqui pro campo de provas da Ford, em Tatuí, no interior de São Paulo, pra conhecer de perto a nova Ford Ranger. Vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes desse lançamento pra vocês. Fala galera, meu nome é Evandro Inoshita e bem-vindo ao canal da WebMotors. Aqui, toda semana, sempre às terças e quintas-feiras, você encontra um vídeo novo com testes, comparativos e as principais novidades do mercado automotivo brasileiro. Antes de falar sobre detalhes mecânicos aqui da nova Ranger, eu vou falar pra vocês sobre o design dessa picape. Já deu pra ver aqui pela frente, que ela assumiu a personalidade das picapes mais recentes da marca e tem esse Q aqui de Ford Maverick, de Ford F-150, que deu uma cara muito interessante pro modelo médio da Ford, né? Agora, bora conhecer a lateral aqui da picape. A nova Ford Ranger não perdeu o ar de Ford Ranger aqui na lateral, mesmo assim, se tornou uma picape muito mais atual, com linhas muito mais atuais em relação à concorrência. Essa daqui é uma versão topo de linha, a Limited, que tem essas rodas de 20 polegadas, que estão disponíveis na configuração mais cara dessa versão aqui. Além dessas rodas aqui, a gente tem a opção de rodas de 18 polegadas. Aqui na caçamba, a gente tem um dos pontos que mais mudou em relação à geração atual da Ford Ranger. Começar por essa tampa aqui, que é bem esculpida agora, tem esse Ranger aqui esculpido na tampa realmente, que dá um ar aqui mais sofisticado, até mais robusto aqui pra traseira da picape. Mas não é só isso não. A gente tem ainda a tampa de caçamba aqui assistida, que a gente consegue fechar com dois dedinhos, extremamente leve essa tampa aqui. Compartimento aqui com forração, com proteção contra danos. A gente tem uma tomada de 12 volts aqui, também muito prática aí pra quem vai usar alguma ferramenta ou algo assim. Nos cantos, a gente tem a iluminação da caçamba, né, que saiu aqui de cima, onde ficava um brake light, aqui pra lateral da caçamba. Muito útil pra quem usa uma capota marítima. Mas um ponto que realmente me agradou aqui na caçamba da nova Ford Ranger é esse estribo aqui na lateral, que é muito prático pra pessoas de estatura um pouco mais baixa, tipo eu. Agora, bora conhecer a picape por dentro. O que mais chama a atenção no interior aqui da nova Ford Ranger é que a gente tem um ar de Ford F-150 aqui. Tudo parece vindo da picape maior da Ford e dá um ar, assim, muito interessante pro modelo médio, né, dando um ar de sofisticação realmente pra cabine aqui do modelo médio. A gente também tem materiais macios ao toque, algo que normalmente é raro de se ver nessas picapes desse segmento, além de muita tecnologia. A gente tem um painel aqui com tela de 12,4 polegadas e a multimídia também com tela de 12 polegadas. Aliás, essas opções aqui estão disponíveis apenas na Limited, no pacote mais caro. Nas versões mais baratas da linha, a gente também tem multimídia e painel digital, só que de tamanhos diferentes. Agora, bora conhecer o banco traseiro aqui da picape. Bom, agora no banco traseiro aqui da nova Ford Ranger, o que eu iria destacar pra vocês? Por incrível que pareça, aqui no banco de trás, a gente tem um conforto muito parecido com o de um SUV, por conta da altura aqui do banco e também por conta da inclinação aqui do assento. A gente também tem aqui as saídas de ventilação, duas portas USB, sendo uma USB-A e uma USB-C, além desse apoio de braços aqui. O espaço aqui pras pernas também é bastante interessante pra uma picape média, altura aqui também pra cabeça também. Mas o que eu queria destacar pra vocês é que normalmente a gente não vê esse auxílio aqui pra subir na cabine no banco traseiro. Normalmente a gente só vê isso lá na frente e é um elemento aqui bem diferente, bem bacana. Outra coisa legal aqui é esse puxador aqui, a maçaneta da porta, ela fica bem no puxador aqui. Algo normalmente também que não se vê. Isso daqui, no caso, remete à picape F-150 também. Como eu falei pra vocês, essa daqui é a configuração mais completa da versão de topo de linha da nova Ford Ranger. E ela tem de série seis modos de condução, ar-condicionado digital de duas zonas, multimídia 5.4 com tela de 12 polegadas, painel digital com tela de 12,4 polegadas, um pacote aí de direção semi-autônomo com sistema de centralização e manutenção em faixa, piloto automático adaptativo com stop and go, além de assistente em cruzamentos, monitor de pontos cegos e câmera de 360 graus. A gente ainda tem frenagem autônoma de emergência, banco de couro, farol automático, além do freio de estacionamento eletrônico. Pessoal, a gente está aqui na pista de testes da Ford, provando aqui, tendo essas primeiras impressões aqui com a nova Ford Ranger. Gente, essa picape aqui tem um motor na versão Limited, ela tem um motor 3.0 V6, diesel, 250 cavalos, que é combinado com um câmbio automático de 10 marchas, sim, é aquele câmbio automático que a gente vê em carros como o Mustang, e também na Ford F-150. Só quero destacar para vocês aqui, gente. Além dessa picape ser muito silenciosa, ela é extremamente na mão. A gente está num trajeto aqui, numa pista que a gente consegue abusar bem da velocidade, e a gente às vezes até esquece que a gente está no comando de uma picape, tanto por conta do silêncio da cabine, quanto pela estabilidade. Para quem está acostumado com aquela picape típica, aquela coisa que não filtra bem o balanço da carroceria, a gente tem aqui uma picape que é realmente muito na mão, mesmo em alta velocidade, a gente fazendo curvas aqui, é uma picape super controlável, super bacana de guiar. Essa primeira impressão está sendo muito boa aqui nesse circuito on-road. Essa picape aqui tem tração 4x4, com modo automático, então ela faz aquela distribuição automática de tração entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Essa primeira impressão está sendo muito positiva, por conta desse conforto aqui, principalmente na estrada, no uso rodoviário aqui. e ela agrada bastante, está agradando bastante mesmo. Gente, a gente já andou aqui na pista de alta, e a impressão foi muito boa, o conjunto mecânico aqui da Nova Ranger, extremamente bem acertado aí para o asfalto, faz até a gente esquecer que a gente está a bordo de uma picape média, porque o carro é muito no chão mesmo. Agora chegou a hora da gente andar na terra, no cascalho, e a única gente vai fazer dessa picape aqui. Aliás, a pista está bem boa, né? Essa manhã, até o Enzo, para o que eu digo. Então vamos lá. Que você pode acelerar um pouco mais e sentir a picape corredindo. Ah, adoro isso. Boa. Pode passar reto na baleta. Gente. Pode ir, pode ir. Pode ir. Caramba. E essa suspensão ficou realmente muito bacana, hein? Mas, gente, está muito bacana aqui mesmo. A gente só está esperando o semáforo abrir, para a gente seguir aqui com esse teste na pista off-road, que vai ter, inclusive, alguns trechos alagados, né? A gente vai passar por um trecho, gente, com 80 centímetros de profundidade de água. Exatamente. A impressão profunda é de 200 milímetros, maior da categoria. Pode ir acelerando. Ele já vem controlando, né? Então ele já vem limitando você, né? Então eles vão fazer besteira, né? Capota. Essa aqui é a versão Limited. Então ela tem... Essa daqui é, inclusive, a configuração mais completa da Limited, né? E ela tem um seletor de modo de condução aí, com seis opções de ajustes, focado também, não só para essa questão do uso no asfalto, mas também focado para essa questão do off-road, para tornar a picape mais controlável no off-road. E, aliás, ele é super pra mão, gente. A gente tá... Eu tô dirigindo aqui num percurso de areia agora. E a picape, ela realmente sempre lá agir, para evitar que você faça alguma besteira. Até porque eu não sou piloto de rali. Eu sou apenas um jornalista, né? O que impressiona é o nível de compor do acerto da suspensão aqui, como o carro ficou confortável, mesmo andando aqui na terra. Algumas concorrentes aí, quem já tá acostumado com picape, sabem que algumas picape, elas já vêm trepidando aqui. Essa daqui tá super confortável, inclusive. Não é exagero dizer que é confortável. A nova Podranger entra em pré-venda agora no dia 22, e você pode escolher entre as versões XLT e essa Limited aqui. Nessa configuração, a picape sai por R$ 339.990. E aí, você acha que ela tem potencial para desafiar as líderes do segmento? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima! Web Motors TV fica por aqui. E ó, tem mais lançamento lá no nosso canal no YouTube e no nosso portal na internet. Anota os endereços que aparecem aqui embaixo.